E aí galera, apesar das campanhas de vacinação terem avançado bastante em diversos países durante a pandemia, ainda existem diferentes grupos de pessoas que preferem não se vacinar. E recentemente, um estudo mostrou que as falas de políticos influentes, como o Donald Trump, podem sim ajudar a aumentar as taxas de vacinação. Mas qual é o motivo das pessoas não se vacinarem? O que o Donald Trump tem a ver com isso? E qual estudo foi esse? Fiquem tranquilos, que hoje vamos ver como a posição política interfere na opinião sobre vacinas e saber como a fala de políticos pode ajudar nas campanhas de vacinação. Cheguem mais! Olá, Unicentistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos entender como a visão política das pessoas afeta a decisão de tomar vacinas, e ver como a fala de políticos populares, que nem o Donald Trump, pode convencer pessoas que o apoiam a se vacinarem. Antes de mais nada, aproveitem para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Só assim vocês vão ficar sabendo dos assuntos mais atuais da ciência assim que eles saírem aqui. Também já curtam e compartilhem para que cada vez mais pessoas fiquem sempre informadas sobre o mundo científico. Agradeço de coração! Para iniciar o assunto do vídeo, vamos dar uma olhada nas pesquisas feitas nos Estados Unidos a respeito do comportamento e opinião das pessoas em relação à vacinação. Como podemos ver nesse gráfico, as regiões dos países que votaram no Donald Trump nas eleições de 2020 sempre mostraram, em média, uma taxa de vacinação menor que as regiões que votaram no Joe Biden. Nesse outro gráfico, podemos ver que a diferença entre essas regiões foi crescendo desde o início da campanha de vacinação e se manteve entre 10% e 15%. Em uma outra análise, em vez de considerar os dados das regiões dos Estados Unidos, as próprias pessoas foram perguntadas sobre o seu posicionamento político e o que elas fariam em relação às vacinas contra a Covid-19. Como podemos ver, mais de 90% dos democratas que se identificam com o Joe Biden já eram vacinados, enquanto apenas 4% responderam que não se vacinariam de jeito nenhum. Já para as pessoas que se classificavam como republicanas, ou seja, que se identificavam com o Donald Trump, o percentual de vacinados foi um pouco maior que 55%, enquanto a quantidade de pessoas que não se vacinariam de jeito nenhum chegava a 1 terço. A pesquisa ainda incluiu pessoas que se diziam independentes, que não apoiavam nenhum dos dois partidos. Nesse grupo, 70% já eram vacinados, enquanto cerca de 15% disseram que não vão se vacinar. Dessa forma, podemos ver com clareza que as pessoas com posicionamento republicano, com maior afinidade ao Donald Trump, têm uma tendência maior de optar por não tomar a vacina contra a Covid-19. A escolha de não tomar uma vacina, como conseguimos perceber ao longo de toda a pandemia, pode ter as mais variadas razões e justificativas. Porém, a relação com a opinião política é algo que realmente intriga profissionais de diversas áreas. E justamente por isso, a pesquisa que vamos ver agora não foi conduzida por profissionais da área biológica ou da saúde. No caso, cientistas políticos e econômicos se depararam com essas informações de comportamento em relação às vacinas e se perguntaram o que eles poderiam fazer para convencer pessoas republicanas a tomar a vacina. Então, o primeiro passo foi dado em setembro de 2021, quando 387 pessoas que se consideravam como apoiadoras dos republicanos foram perguntadas sobre qual a fonte de informação que eles mais acreditavam em relação às vacinas contra a Covid-19. 40% das pessoas disseram que tinham grande confiança no Donald Trump. A segunda posição era o médico dessas pessoas, com 23% dos votos. Na terceira colocação, ficaram tanto o principal diretor de doenças e alergias, Anthony Fauci, quanto a comunidade científica em geral, com 11% cada. E o Joe Biden ficou com 8%. A partir desses resultados, os pesquisadores tiveram uma ideia bem criativa para tentar incentivar que mais pessoas apoiadoras de Donald Trump se vacinassem. Eles fizeram um vídeo comercial de 27 segundos para passar como propaganda nos vídeos do YouTube. Em outras palavras, eles utilizaram uma das ferramentas de anúncios do YouTube, a Google Ads, para aumentar o alcance de um vídeo que incentiva os apoiadores republicanos a se vacinarem. O formato do anúncio escolhido foi o que é possível pular após assistir 5 segundos, o que significa que os primeiros segundos são muito importantes para chamar a atenção do espectador. Por isso, os primeiros 4 segundos incluíam a chamada de uma notícia com a seguinte frase Donald Trump está pedindo que todos os americanos tomem a vacina contra a Covid-19. Depois disso, falas ou notícias do Donald Trump em relação às vacinas contra a Covid-19 foram colocadas. Algumas das falas vieram de entrevistas concedidas em 16 de março de 2021, quando Donald Trump disse em rede nacional que recomendaria a vacina para muitas pessoas que não o querem tomar, incluindo as que votaram nele. Outro elemento incluído foi a notícia de que tanto Donald Trump quanto a sua esposa Melania se vacinaram em janeiro de 2021. E o último elemento é um post feito pela Ivanka Trump, filha do Donald Trump, onde ela está recebendo a vacina e incentivando outras pessoas a tomarem também. O vídeo se encerra com um fundo preto com a mensagem que as vacinas estão esperando pelos espectadores. Eu vou deixar o link para o anúncio na íntegra aqui na descrição do vídeo para caso vocês queiram ver. No experimento com esse anúncio, mais de 2 mil condados dos Estados Unidos foram escolhidos por terem menos de 1 milhão de habitantes e taxa de vacinação inferior a 50%. O anúncio foi mostrado para metade desses condados, sendo que a outra metade foi usada como controle para avaliar o impacto do anúncio na vacinação. O vídeo foi mostrado nas duas últimas semanas de outubro de 2021, sendo assistido por mais de 6 milhões de pessoas. Após analisar os resultados, foi concluído que mais de 100 mil pessoas foram incentivadas a tomar a vacina depois de assistirem ao anúncio. Isso dá uma média de pouco mais de 100 novos vacinados a cada condado, apenas nas duas semanas em que o anúncio ficou no ar. Outro fator importante de ser mencionado é que essa campanha custou cerca de 100 mil dólares para ser feita no YouTube, o que resulta em menos de 1 dólar gasto para cada nova pessoa vacinada nesses condados. Em termos comparativos, países como a Suécia chegaram a pagar 25 dólares para que cada pessoa se vacinasse. O próprio Estados Unidos também registrou locais que pagavam entre 60 e 80 dólares como prêmio para incentivar a vacinação. Sendo assim, é possível concluir que as falas de uma pessoa influente no meio político podem, sim, convencer os apoiadores a se vacinar. Além disso, essa estratégia de usar um anúncio com notícias pró-vacina desses políticos é uma alternativa relativamente fácil e barata para aumentar a taxa de vacinação. Mas claro, outros tipos de campanha teriam que ser feitos em conjunto para que ainda mais pessoas aderissem à vacinação. Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam dessa relação entre posicionamento político e a opinião sobre as vacinas contra a Covid-19. Muito provavelmente, muitos outros países além dos Estados Unidos também possuem esse tipo de relação. E aí pessoal, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe inúmeros avanços científicos, ela também deixou evidente diversos grupos de opiniões sobre vacinas. Como vimos, a relação da taxa de vacinação com a opinião política é realmente intrigante, e a fala de políticos pode, sim, fazer a diferença para aumentar o número de vacinados. Esperamos que mais desses pronunciamentos pró-vacina ocorram em breve. Mas agora eu peço que vocês ajudem o canal curtindo o vídeo se vocês gostaram dessas informações. Também já se inscrevam com o sininho de notificações ativado e nos sigam em todas as redes para acompanhar todo o nosso conteúdo. Fico muito agradecido. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.